O que você tá falando? Você sabe muito bem. Escuta aqui, Manoela. Eu não peguei foto nenhuma e nem vi esse cartão antes. Você tá mentindo, só pra me provocar. Se você não quiser acreditar, o problema é seu. Eu sei que foi você que pegou. Você tá surda, garota? Eu já disse que eu não peguei nada. Ei, ei, ei. O que é que tá acontecendo aqui? Eu posso saber? A Isabela pegou a foto que eu tô com meu pai. Eu tenho mais com que me preocupar do que ficar pegando foto daquele homem. Aquele homem. Aquele homem é nosso pai, Isabela. Só se for o seu. Porque meu, ele não é nada. Eu não peguei essa droga de foto. Se sua irmã tá dizendo que não pegou, é porque não foi ela, Manu. Como se desse pra acreditar na Isabela, né? Eu juro que não fui eu. Eu acredito, filha. Acredito na sua irmã, Manu. Daqui a pouco essa foto aparece. Acho que essa é a roupa menos pior da Manuela. Oi, pessoal. Eu sou a Manuela, irmã da Isabela. E hoje nós vamos cantar uma música juntas. Isabela, você tá aí? Ai, que droga, Manuela. Você não leu a placa na porta, não, garota? Eu vi, mas é que eu preciso entrar no quarto pra pegar um negócio. O que você tá fazendo, hein? Não te interessa. Mas, mais nada, Manuela. Eu não vou abrir o quarto agora. Volta outra hora. Tchau. Ai, mas que saco. Ela tinha que atrapalhar justo agora. A gravação tava tão boa. Tem que fazer tudo de novo. Oi, pessoal. Eu sou a Manuela, irmã da Isabela. E hoje nós vamos cantar uma música juntas. Tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma